Giga, você sabe, ter você, eu, Júlio, agora no mesmo time, além de ser algo inédito, é algo que, cara, pra nós, amigos, é a realização de um sonho, cara. Muito mais do que a realização de um sonho, porque com você eu já trabalhei na mesma empresa, com o Júlio não, e agora nós vamos trabalhar nós três juntos na mesma empresa. A galera consegue imaginar os conteúdos que nós vamos fazer? Tudo aquilo que a gente vai fazer nos vídeos, no canal, nos campeonatos. Cara, o Júlio foi meu primeiro treinador. Caramba, velho. Meu primeiro treinador, cara. E aí é muito louco você olhar lá atrás, quem diria que um dia a gente ia trabalhar numa empresa líder, cara, na melhor forma possível, é assim, emocionante, cara. É emocionante. É emocionante. Reencontrar meus amigos de velho, de tempo, de saber, todo mundo tá bem, nós estamos numa empresa gigantesca e vamos fazer o melhor pro público e quem sabe poder mostrar pras pessoas o que aconteceu com a nossa história, que eles também podem acontecer. É isso. Né? Transformou nossas vidas, a musculação. Transformou. Transformou nossas vidas. E é isso que a gente quer passar. Que as pessoas podem ter suas vidas mudadas através do esporte. É isso. Através da disciplina. Então, é isso que a gente, acho que a nossa missão é essa. Mostrar como um exemplo. Nós somos exemplos vivos disso. Da onde nós estávamos, nós não tínhamos sequer a probabilidade de ter um patrocínio de suplemento. Quanto mais ter a vida que nós temos hoje. Tá louco, irmão. Não dá pra imaginar. Mas uma coisa é fato. O Júlio... Eu, você, no mesmo time, a galera pode esperar porque vai sair um vídeo melhor que o outro. Vai. Vai ter informação, vai ter resenha, vai ter entretenimento, vai ter treino, vai ter de tudo, cara. Vai ter de tudo. De tudo. Tem bastante história pra contar. Bastante história. Estamos chegando já na casa do Julião, hein? Estamos chegando na casa do Julião. O Julião mora aqui nessa praça aqui, ó. O Julio mora na praça. Entendeu? O mesmo que está o Julio da praça aqui. Só que você sabe que o Julio está meio depressivo, né? Sei, cara. A gente está estacionando na frente desse carro aqui. Na frente desse carro. Sabendo que o Julio não está muito bem, não. Ele está meio depressivo, talvez essa... Pode... Aqui, ó. Desculpa. Na frente desse carro. O que é isso? Porque a gente fica estacionando bem na frente da porta. Ele está vazio hoje aqui. O carro do Julio está aí na porta. Bom, é assim. O Julião está muito depressivo, tá? Ele está muito pra baixo. E eu acho que essa notícia pode ser até uma notícia boa pra levantar ele, cara. Saber que ele tem trabalho pela frente aí pra fazer com a gente. Eu sei como deixar o Julião feliz. Realmente, sim. Então, vamos lá. Porque você me deixou. Já resolvi a minha vida. Meu eizinho. Eu vou deixar que o Julião eu sei. Exatamente o que ele precisa. Ainda não consegui responder todo mundo. Respondo de metade, velho. Hoje eu vou responder a outra metade que era muita gente. Eu comecei a ficar muito cansado pra falar. Foda essa doença, velho. Tá que pariu. Vou sair dessa, se Deus quiser. Nós vamos treinar junto ainda. Pode ter certeza disso. Obrigado mesmo, viu, velho? De coração. E, Mauriceira, não vejo a hora de trabalhar agora. Ai, caralho. Preciso sair daqui logo, mano. Mas vai dar certo, viu? Logo mais eu tô na área. Se Deus quiser. se, viu? Vai dar certo. Ai, caralho. Vamos. Vamos. A CIDADE NO BRASIL Júlia! 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 E aí, Dany? Bem? Como é que tá o Julhão? Tá bem? Tá bem? Está sozinho? Não. Não? E aí, tudo bem? Tudo bem? E aí, tudo bem? Tudo bem, meu senhor. Tudo bem, graças a Deus. Essa companhia não é feminina, né, Dany? Não. Eu só venho aqui e só tem companhia masculina. Nunca uma companhia feminina. Dá osso, viu, Dani? Ainda não é isso. Não é isso que ele precisa. Eu tô quase largando de mão, Dani. Não tem jeito. Tinder dele não toca. O projeto Antônio Bandeira vai dar certo. Olha, mas eu tô tentando, Dani. Mas pelo menos eu tenho uma coisa para te falar. Opa! Você tá mentindo. Juliana, onde calça apertada? Não toca aquela calça frouxa. Calça frouxa? Mentira. Estou confessando a mudar esse homem? Caramba, você conseguiu fazer isso? Consegui fazer com aquele... O Julião de calça apertado. Não dá nada de boletãozão. Aqueles boletão frouxo. Cinza, tudo manchado. Eu vou jogar tudo fora, essas calças. Joga fora, entendo. Ô, Juliana. Nossa, você não me tá listado aí, velho? Caramba. Meu Deus. Caramba. Não muda, mano. Eu queria entender o que esse cara faz, que ele tá sempre enorme, velho. O que é isso, cara? Entendo, cara. Trouxe alienígena aqui em casa, velho. Trouxe. Ele e o Ramon vieram de novo. E aí, caralho? Caralho, velho. E aí, Juliana? Caralho, mano. Pô, sabe o que tá aparecendo, cara? Saudade de você, mano. Saudade também. Lembro quando era mais ou menos sete horas, a recepção da Naut. Da Naut. Eu tava esperando. Chegava um, chegava outro. Não tá aparecendo? Me fez lembrar a recepção da Naut, o sete horas da noite. Henricão, olá. Porra. Na recepção, a irmã dele? Ah, tá. Esqueci. Caramba. Ela tinha um nome diferente. Ai, caramba. Você vivia pedindo pra ela deixar você passar. Porque ele paga uma mensalidade. Ivana. Ivana. Isso mesmo. Ivana. A Ivana era boazinha, hein? Apesar da idade, você tá comendo uma hora boa, velho. Boa. A Ivana era boazinha direto. Deixa eu passar aí. Pá. Mensalidade atrasada. Ali. Tá boa. Não, a gente não muda, velho. Vem aqui pra te resgatar, tio. Pra me resgatar? Pra te resgatar. É mesmo? Que história é essa? Motivou você pra uma missão nova. Missão? Falei que você tá deprimido, né, Julião? Dep... Nova. Pô, já perguntei aqui, ó. Tem companhia? Não, não, não. Vai me falar que você é uma companhia masculina. Você fala que tá deprimido, é menor a gente parar por aqui. Julião, eu fiquei sabendo que você tava um pouco triste, mas como eu te conheço há muito tempo, eu falei, eu sei como deixar o Julião feliz. E eu fiquei curioso. Ah, meu? É. Eu sei como. É uma coisa que ele vai ficar muito feliz. Uma coisa que eu vou ficar muito feliz. O que que é? Eu vou levar ele pra dar uma pedalada lá no industrial. Lá onde você fez fama. Cadê uma pedalada no industrial? Você viu que tá com o desenho que fizeram dele, né? Desenho? Você viu, mano? Os caras fizeram desenho que fizeram. Ele é sempre bom. Julião, eu sei que você precisa, cara. Só quem é dos podcasts vai saber o que a gente tá falando. Só quem conhece o industrial sabe o que que é. Aquilo ali na década de 90. Julião, você é o rei, cara. Caraca. Você é o rei. Não, você sabe quem é o rei. Não está aqui o rei. Não está aqui, mas você é o príncipe. Não. Julião. Brincadeiras à parte. Brincadeiras à parte. Nós temos uma missão. Foi me dada uma missão. É. É. Já fiz o resgate do soldado Ryan aqui. E agora eu tenho que te resgatar também. É mesmo? Julião, não tem como. Você faz parte disso, cara. Julião, tem um cara lá também te esperando que ele tem uma história muito foda contigo. Muito foda. É mesmo? Lá atrás. Ele é teu amigo e ele tem ali pra você um recado especial pra te dar lá na academia. Academia agora? Agora. Eu vou pegar minhas coisas que nós vamos treinar. Bora treinar. Partiu o treino então. Poucas pessoas podem, no Brasil, contar a história completa do fisiculturismo. No ano de 2004, eu decidi deixar minha carreira de lado como atleta. E me dedicar a algo que naquela época eu via como sustento pra minha vida. Nós estamos falando de uma época que não tinha patrocínios. Não tinha valorização do esporte. Sequer nós poderíamos dizer que éramos fisiculturistas. Tamanho era o preconceito da época. Mas esse cara aqui continuou. E trilhou a sua jornada inteira no esporte. Sendo o primeiro campeão da primeira edição do Arnold Classic Brasil. Então, a história do fisiculturismo brasileiro se confunde com a história de Júlio Balestrin. E é inegável que esse atleta, treinador, entregou a vida dele inteira em amor ao esporte. Nós sabemos da história dele, não é verdade? Cara, eu conheço o Júlio há mais de 20 anos. Eu comecei a treinar na Nautilus, ele foi o meu primeiro treinador. Júlio, junto, eu consegui ganhar o meu primeiro título overall com o Julião. Que foi o título do Mr. Hill. Aos comandos do Júlio. Pra mim, o Júlio é o cara mais disciplinado e dedicado no bodybuilding. Porque mesmo quando não tinha nada, ele correu atrás pra ter recursos pra aprender sobre o fisiculturismo na teoria. Hoje é muito fácil você conseguir informação na internet. Naquela época não tinha. Mas o Júlio, que eu lembro que era na casa dele, na cabeceira da cama dele tinha vários livros. Desde aquela época, o Julião já estudava. E ele conseguia pôr em prática, sendo um atleta de ponta, e ao mesmo tempo estudar pra ser um grande treinador. Então, pra mim, hoje, o Júlio é a maior referência de treinador no Brasil. Porque ele consegue aliar o Old School na prática, junto com a teoria que nós temos hoje. E hoje está muito avançado. O Julião é um cara extremamente inteligente, extremamente dedicado. E é um dos melhores treinadores que eu conheço na minha vida. E a minha história dele se confunde nesse meio todo. Porque nós não tínhamos nada lá atrás. E hoje nós podemos estar na mesma empresa. Pra mim, é uma honra muito grande. Julião, bem-vindo. Obrigado. Aplausos Droz. Pode ter certeza que eu vim pra somar com todos. Eu quero que todos aqui cresçam como nunca cresceram antes. Eu quero que todos tenham as maiores conquistas esportivas. E eu quero que essa empresa alavanque mais ainda suas vendas Eu estou aqui para ajudar os treinadores Estou aqui para ajudar os atletas Estou aqui para ajudar a conduzir os vídeos E o principal, trazer a união para esse time Para que juntos nós consigamos alcançar o todo Essa é a minha função aqui Junto a esse quadro novo que está se formando hoje Muito obrigado a todos Seja bem-vindo, irmão Seja bem-vindo Está aqui em fim, hein, tio O outro está aqui, pariu, mano Esse aqui primeiro E aí, irmão Eu quero estar naquele sofá Vai ter treino, irmão Vai ter Seja bem-vindo Não sei, vou cansar Você Desde que eu cheguei aqui Eu preparei o terreno para esse dia, cara Se não tem noção da honra que é Receber você aqui em casa Na nossa casa E te entregar o manto do nosso time, irmão Tem vindo Mas aconteceu Aconteceu, você fugiu Agora eu sou o growth É, meu irmão Veste e honra Porque eu sei que tu faz isso Aonde tu vai, irmão Obrigado Obrigado por representar a gente Valeu mesmo Agora sim Eu sou um homem morto Antes de morrer Antes de morrer Eu vou levar o que eu posso Na noite E morrer até morrer As long as I'm alive Kill till I die 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 Come on Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá E ó Vendo o Léo Araújo Com o Júlio Balestrin Lembrando dos primórdios Lá atrás Há nove anos atrás Temos um projeto Aqui já na growth Léo Araújo Júlio Balestrin Nos seus velhos tempos E aí Quer desistir? Jamais A gente desiste A gente para Vamos embora Vamos embora Se quiser a gente para Pra cima Aceito Desafio aceito Desafio aceito Desafio aceito Vou te provar O que você ensinou Tá aqui ainda Essa semana A gente já vai começar A gente vai começar A hora que você Falar Então temos Um primeiro projeto Na growth O renascimento De Léo Araújo Com o seu treinador O renascimento Não, não, não Pode parar Peraí Que isso, Vivi? Não, só um minutinho Que eu acho Que injustiça tem que ser feita Justiça Justiça Eu esperei por isso Há muito tempo Você, Júlio Me deu um treino Que me botou Pra chorar Você lembra? Você guarda remorso, Vivi Não, eu guardo isso Com muito amor Numa caixinha aqui dentro E por isso Eu acho que tem que ter Um batismo, né Léo? Uma coisa com a revanche Revanche? Revanche? Revanche! 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 Tem que me ver então? Leg day? Como é que está a sua perninha hoje? Não, não é igual a sua Não tem problema Fica tranquilo Fica tranquilo A questão da quem vai treinar quem? Não, não, não Fica tranquilo Eu passo treino Não, não Eu lembro exatamente Da série que você me passou Você lembra? Lembro Você quer refazer ela? Eu lembro de uma cadeira extensora cariana Que você passou e falou assim Nossa Nunca vi uma mulher pegar um peso desse Pois é Eu só vou te devolver Um presente bonito, Júlio Devolver? É É um presente bonito Não, então vamos lá Eu passo o treino pra você Não, não Ué Eu vou pegar na sua mãozinha Sempre faz comigo Lembra que eu tirei meu cabelo Sim Que eu fiquei arrasada E aí o que você vai fazer? E você disse a mim assim Não para Vivi Com toda força Vivi Não para Lembra Daquela menina Que conseguiu A casa da mãe É isso Eu fui um motivador Lembra Aquele dia que tu me ferrou Que tu me arrasou É isso, Júlio É sério Mas relaxa Que eu lembro da série certinha Eu vou só repetir com você É só você fazer O que eu vou te pedir É um remake É Só que Léo Léo Sabe aquele jeitinho Que a gente tem De treinar Que a gente gosta? Como que é? Como é que é, meu? A la leone É A la leone Léo Já viu os vídeos Espartando Sem pausa Sem pausa Aeróbico Ave Maria Mas fica tranquilo Suave Não é nada que você Que é um grande representante do esporte Vai tirar isso de letra É só um aquecimento Que eu acho Só um aquecimento É Então já temos o primeiro batismo Da Grouf Mareste enfrentando Divino Vamos lá, vamos lá!